Concorrência vai se foder, é o DJ Rob, cê me vê Cada, cada hit, dois me vê, é um tapa na sua cara Big Big Brother, hoje tem provada sentada A mulher que senta melhor vai levar meu troféu pra casa A mulher que senta melhor não vai deixar milionária Deixa, deixa milionária Deixa, deixa milionária A mulher que senta melhor não vai deixar milionária Deixa, deixa milionária A mulher que sei como melhora não vai Deixa milionária Então senta, relaxa Vai no grau e me destrava E destrava, e destrava E destrava A mulher que cê tá melhor na vai Deixa milionária Deixa, deixa milionária Deixa, deixa milionária A mulher que cê tá melhor na vai Deixa milionária Deixa, deixa milionária Deixa, deixa milionária A mulher que cê tá melhor na vai Deixa milionária E destrava 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 Corrência vai ser foder É o DJ Robb sem me ver Cada, cada hit 2 me ver É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara E destrava 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 E destrava